Muito bom dia pra você que tá aqui ó, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo, estamos começando agora mais um programa Bem Assim, que coisa boa ter você aí desse outro lado da telinha, aqui juntinho com a gente ao vivo, acompanhando toda a nossa programação. Olha só, hoje aqui no programa nós vamos dar continuidade, né, a nossa série de entrevistas sobre como desenvolver habilidades e hábitos saudáveis nos filhos. O tema de hoje é sobre responsabilidade, tá? Também ainda vamos falar sobre dermatite atópica e vamos falar sobre artesanato em crochê de malha. Você sabia que existe essa modalidade, tá fazendo muito sucesso e é lindo. Então muita coisa boa, eu conto com você, não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Bom dia mais uma vez pra você que tá aqui ó, nos acompanhando, seja aí pelos canais 525 e 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com que também transmite toda a nossa programação ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pela sua companhia. Lembrando sempre das nossas redes sociais e também do nosso contato de WhatsApp, são aí as plataformas digitais por onde você também consegue entrar em contato com a nossa equipe de produção, mandar aqui o seu recado pra gente, sugestão de pauta, enfim, estamos sempre atentos aí online, de olho em vocês, tá? Interajam também bastante com a gente porque nós gostamos muito disso. Vamos lá começar o nosso programa de hoje, gente? Seguinte, vamos dar continuidade aqui à nossa série de entrevistas. Agora, né, a gente tá falando sobre como desenvolver habilidades e hábitos saudáveis nos filhos. O tema de hoje é sobre responsabilidade e ela já está aqui comigo no estúdio pra falar sobre isso. Nielke Nóbrega, muito bom dia. Bom dia, Mara. Maravilhosa, nossa psicóloga. Um tema muito importante, né? E bem atual, né? Se a gente para pra pensar no momento que estamos vivendo. Pois é, a gente tem um videozinho, né, Nielke, que a gente separou. Bem legal. Pra mostrar pra vocês e aí depois do vídeo, a gente vem aqui e conversa um pouquinho mais sobre esse tema. Responsabilidade. Coloca aí o vídeo. R, S, P, O, N, S, A, B, I, L, I, D, A, D, E. Pra mim, responsabilidade é... É o quê? É... 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 Ser responsável. Uma pessoa que é responsável por alguma coisa. Ter responsabilidade na vida. Respeitar o pai. E a mãe. Isso tem que ser muito tempo. É uma coisa que... E se você não tem responsabilidade, você não pode fazer as coisas sozinho. Como você cuidar da sua casa, você tá sozinho em casa, deixa a janela aberta, deixa a porta aberta e entra o bandido. Isso não é responsabilidade. Responsabilidade é tipo muito trabalho. Você tem que ter responsabilidade pra ter trabalho. Eu sei mais ou menos, mas eu acho que eu não sei muito. Estudar. Eu acho que responsabilidade vem de uma pessoa. Os adultos têm mais responsabilidade. Porque eles já são maiores e já têm mais tempo que as crianças. Porque eles têm trabalho, têm que voltar pra casa, têm que comprar coisas, comprar comida, várias coisas. Mas a gente também tem responsabilidade. A gente tem que fazer a lição de casa, a gente tem que chegar no horário certo da escola. Porque assim, adulto não quebra nada. E criança, chega da escola, deixa a mochila jogada em casa e quebra um vaso de flor. A mãe fica irritada com a gente, vamos levar um castigo, tomar banho, vai dormir. Quanto mais velho você fica, mais responsável você fica. É uma coisa boa. Porque você pode ter mais coisas sendo responsável. Bom, mais ou menos, né? Pra infância ruim. A gente vai alicatando, né? Aí vai conseguindo achar o que é responsabilidade. Mas vamos lá explicar pra Roderick. O que é responsabilidade, né? Vocês aí que estejam nos assistindo, talvez também não consigam formular uma definição. É, e é interessante que assim, as falas deles exemplificam o que a gente chama das capacidades cognitivas. De que capacidades são essas, né, Nielke? Nós temos dentro do nosso cérebrozinho o que a gente chama de funções executivas. Que é poder planejar, poder organizar, poder automonitorar, poder ter um controle inibitório. Então, quando eles falam fazer a tarefa, sim, é uma capacidade cognitiva que eu preciso ter a partir da minha função executiva. E que elas são essenciais pro desenvolvimento. A gente viu que tem criança de 6 anos, né? Mesmo sendo uma, algumas, né, capacidades essenciais, nós não nascemos com ela. Porém, a gente tem a possibilidade de desenvolver. Tem uma questão de uma maturação cerebral, por isso que, e é essencial a importância do ambiente. E como os pais favorecem a isso, tá? É muito bonitinho quando a menina fala, ah, o adulto não erra, o adulto faz isso. Quem disse, as funções executivas também faltam nos adultos, né? Digamos que eu hoje acordei, eu tinha que vir pra cá, depois eu tenho que ir pro consultório, depois eu tenho que ir no médico. Eu fiz a minha rotina. Só que aí, no meio do caminho, bah, o carro bate, eu tenho alguma coisa. Aquilo quebrou o meu roteiro do que eu tinha vindo pra cá. Então, eu fico mais agitada. O meu controle inibitório vem à tona. Tá, Aniel, que o carro bateu, você vai ter que pegar uma outra rota. Flexibilidade cognitiva. Gente, tá no nosso dia a dia, né? E aí, vamos pensar nas crianças. Fazer a tarefa, ir pra escola. Como eu vou pra escola agora se eu tenho que ficar estudando em casa, né? E aí, tem uma coisa que é importante, Mara. A rotina, né? A gente tá vendo os altos índices, assim, hoje pela manhã eu tava assistindo uma matéria falando de um atraso de quatro anos a nível cognitivo. Eu confesso que eu me assustei com esse paper que eu tava lendo também e algumas outras informações. Porém, é importante que a gente veja que não tem muito o que a gente fazer nesse momento. Tem a responsabilidade da questão da saúde física agora. A gente precisa cuidar dessa saúde mental também. Mas, não adianta se eu não estiver respirando, como é que eu vou cuidar disso? Então, a gente precisa ter um pouquinho de cautela e ser bem responsável. Os adultos também. Eu quero muito que as aulas voltem, tá? Mas como? Vamos tentar, né? Ser flexível em relação ao contexto. E achar uma melhor solução, né? E ter, morar. Que consiga aí ajudar a todos. Isso. Você falou aí sobre as funções executivas. Por que é importante promovê-las na infância? Por que é importante que as crianças, desde cedinho, já saibam sobre responsabilidade, sobre os seus deveres, desde cedo? São as nossas capacidades, não só cognitivas, mas que elas gerenciam, de uma certa forma, o meu comportamento. Então, digamos que eu tô na sala e aí o meu coleguinha tá falando alguma coisa e eu não gostei do que ele disse. Ele tá me atrapalhando. Então, eu não tenho um controle inibitório. Eu vou lá e eu grito com ele, eu dou um empurrão nele, tá? Peraí, será que tu viu isso em casa? A gente volta lá nos modelinhos, né? Como é que os teus pais reagem quando você quer alguma coisa, né? E aí ele não pode te dar daquele momento, daquele jeito que tu quer. Então, a gente vai moldando essas funções executivas pra que a gente tenha capacidades, não só a nível cognitivo, de poder ter uma boa saúde, né? A nível físico, a nível mental, mas também a nível de habilidade social, de comportamento. Muita gente deve estar se perguntando, ok, Niel, como é que eu faço isso? Me ajude, pelo amor de Deus. É, eu brinco que não é bem uma brincadeira, né? Vamos imaginar as funções executivas como um aeroporto no tráfego aéreo, com uma aeronave que desce, que sobe, tudo ao mesmo tempo. Essas são as nossas funções executivas. Eu tenho que fazer isso tudo ao mesmo tempo. Então, eu preciso estabelecer limites, eu preciso estabelecer regras. Eu preciso colocar pro meu filho ensinar ele a ter rotina. Então, ele é bem pequeno, menos de seis anos, ou melhor, muito menos de seis anos, vamos falar em pré-escolares, né? Aí depois dos escolares e tal. Eles precisam ter tarefas mínimas, mas ele já tem autonomia. Eu preciso estimular essa autonomia dele. Então, eu dou uma tarefa pra ele, do tipo, filho, vai na geladeira e pega a tua maçã. A maçã já tá cortada, então ele só vai lá e pega a maçã e lancha a maçã. Ele já tá maiorzinho, então eu digo, filho, vai na geladeira e pega o teu lanche. Ou escolhe, ele pode escolher a maçã, a uva, ele já pode lavar. Sim. Então, assim, são essas pequenas orientações que a gente pode ir passando pras crianças a partir da idade. E aí, de acordo com a idade, a gente vai aumentando o nível, né? Então, assim, inicialmente eu não posso querer que uma criança de sete anos, ela faça a tarefa durante uma hora. Ela não vai fazer, né? A tarefinha de casa. E ela não vai fazer sozinha. Já uma criança do Fundamental 2 e do Ensino Médio, né? Uma adolescente, isso já é possível. Se o meu filho adolescente chega no Ensino Médio e ele não consegue organizar o horário dele de estudo, então tem algum problema. E aí, isso é um reflexo da função executiva. Então, vamos fazer um planejamento, né? Bem pequenos, eu digo, gente, do mesmo jeito que nós precisamos, né? De uma agenda, de um cronograma, vamos fazer um calendário pra criança. E aí, pode ser bem ilustrado que tenha os números e que tenha lá, de forma de desenho, o que ele precisa fazer naquele dia. De manhã, de tarde e de noite. E aí, quando acabar o dia, ele faz um X no calendário. Eu tava vendo, né? Eu falei, gente, é o nosso planner hoje em dia. É verdade. Que tem cor. Até tava dizendo, ah, pros adolescentes as cores não vão ser tão legais, as imagens. Aí você pega o planner hoje super colorido. Colorido, que tem espaço pra tudo. Cheio de setinhas e tal. E você vai aprender eletro pra fazer e fica maravilhoso, né? Então, mais um momento dos pais poderem treinar essas funções. Parar com o filho um pouquinho em casa durante os 10 minutos e vamos fazer agenda amanhã, né? Vamos tentar fazer o seu planner amanhã. Vamos escrever o que a gente precisa. Um jogo também pode ajudar. O lince, por exemplo. Ele favorece. Você falou também da flexibilidade cognitiva, né? Das habilidades. Vamos explorar um pouco mais isso? Isso. É a nossa capacidade. O que é que falta quando eu não tenho flexibilidade cognitiva, né? Pra gente entender o que é. É, por exemplo, eu só fazer uma coisa de um mesmo jeito. Então, imagina uma criança que só come determinado alimento. E ele, isso a gente vê na seletividade alimentar, né? Não troca de jeito nenhum. Tem que ser daquele sabor, daquela marca. Tem aquelas crianças que fazem parte de um grupo de transtornos do neurodesenvolvimento, que aí sim elas têm um impeditivo, né? A nível estrutural de desenvolvimento. Crianças com espectro autista, por exemplo. Só que a gente tá falando de uma flexibilidade cognitiva de uma criança que não tem teia. De uma criança, digamos que normal. Mas ela não aceita porque ela só quer comer daquele jeito. Tá bom, filho. Então, hoje vai ser o arroz sem o purê de batata. Né? Mas eu só quero se for com purê de batata. Bem, você vai poder colocar outra coisa. Então, os pais também vão precisar impor essa regrinha. Pra orientar o filho. Experimenta pra ver se tu gosta. É uma criança que a rotina dela tem que ser sempre da mesma forma. Ela não consegue responder de uma outra maneira. Ah, mas eu já sei fazer assim. Tá, mas vamos tentar ir por um outro caminho. Eles têm muita dificuldade de remanejar as coisas. Ah, mas o meu amigo é fulano. Tá, mas você também pode ser amigo do outro. Não. Sabe? Então, ele é muito rígido. E aí, quando a gente não tem a flexibilidade cognitiva, nós temos uma dificuldade maior de resolver os problemas. Sim. De pensar em alternativas pra resolver. E a dor de reagir a esses problemas. E como é que os pais podem facilitar nesse momento, né? Vamos pensar em, pelo menos, três formas de resolver, filho. Você não quer comer outra coisa, né? Que não seja isso. Mas tá na hora do almoço. E aí, o que a gente pode? A gente pode lanchar? Eu acho que não. E aí, o pai vai mostrando pra ele algumas outras alternativas que é possível. O pai pode ensinar o filho a fazer outra coisa. Tá, então vamos cozinhar juntos algo que você goste, né? E aí, a gente cria essas alternativas e vai pondo em prática. Pra dar um like ou um dislike em relação ao que ele gostou ou não. E aí, vamos avaliando. Controle inibitório. O que seria isso, Miel? Sabe criança que não para? Que tipo assim, eu tô falando, eu tô falando e aprende a levantar a mão. Sim. Né? Ele não consegue fazer isso. Ele atropela todo mundo. É aquela criança que, às vezes, assim, as pessoas falam, ele não tem limites. Sim. Né? O limiar de frustração é muito pequeno. É uma criança que se zanga e ele não consegue perceber que o outro também teve direito. Então, ele passa por cima de todo mundo. Isso acaba trazendo problemas comportamentais severos. Então, eu preciso estar muito relacionado com regulação emocional. Quando a gente tem um controle inibitório, quando a gente tem esse freio, a gente tem também um carinho. A gente precisa, mas pra isso eu preciso ter sido modelado quanto a isso. Eu preciso reconhecer quando eu tô indo além do que eu posso. Então, tudo isso aí tá ligado ao controle inibitório. Você falou do planejamento, né? De se planejar esse dia. Então, é importante também aí que os papais, as mamães ou até mesmo os responsáveis que estejamos assistindo se atentem a isso, ao planejamento. Sim. A rotina. Do mesmo jeito, eu sempre digo que o pai tem agenda, então vamos fazer a agenda do filho também. E aí eu tenho que ser flexível em adequar a minha agenda à agenda do meu filho, né? Então, eu preciso entender que de repente aconteceu uma reunião no trabalho, mas eu tenho uma tarefa pra fazer com ele e eu não vou chegar a tempo. Aí eu já fico irritada. Sabe o controle inibitório dos pais também? Já explode. Liga pro esposo, tenta ver uma rede de apoio que possa te ajudar porque o teu filho sozinho não vai conseguir executar aquele trabalho, tá? Então, o padrão, a função executiva que a gente adota, as crianças vão reproduzir e vão aprender conosco, tá? Então, o planejamento, eu sempre sinalizo que dependendo da idade, ele pode ter o calendário, né? Tipo, manhã, tarde e noite, depois a gente já pode através de horários, mas enfim, o que a criança precisa saber? E aí eu sempre digo, não precisa a gente ficar repetindo pra ela o tempo inteiro. Aquela história dela aprender o planejamento. Sim. Tá, primeira coisa que eu faço é acordar, mãe. Depois que eu acordo, o que eu faço? Escova o dente, né, filha? Então, a gente pode ter tipo um muralzinho, assim, pra ela, quando ela é bem pequena. Mas depois ela escova o dente, aí ela tem que tomar café da manhã, aí depois ela tem que escovar o dente de novo. Tem a criança que toma banho, tem aquela que não tem o banho porque de repente só vai tomar o banho mais tarde. Então, é um passo a passo mesmo, né? Ajustando aí cada uma a sua rotina, né? Isso. Muitas vezes eu peço pros pais trazerem isso de escritos, porque às vezes eles dizem, não tem rotina, mas é porque tá confusa. Então, a gente precisa ter esse passo a passo, lembrando que crianças têm necessidades diferentes de sono, de alimentação, né? De escola, de regras. Então, a gente precisa estar muito adaptado em relação ao desenvolvimento de cada fasezinha. Pra gente fechar, então, aqui, essa entrevista, Daniel, que dicas. Vamos falar sobre dicas aí pra desenvolver a responsabilidade nas crianças. Vamos lá. Tem alguns jogos, o Lince, o Foco, que ajuda nessa possibilidade de resolução de problemas, de flexibilidade, né? Eu gosto muito do Cara Maluca, que é um jogo de 60... Eu digo que é 60 segundos, onde a criança precisa montar a carinha do boneco. E aí, quando... Aí vai pro controle inibitório. Quando ele não consegue, a carinha explode. Então, assim, como é que ele vai lidar com isso, porque ele não conseguiu, né? Então, jogos, ter uma agenda, ter um quadrinho no quarto, né? Um planner mesmo, de uma forma que fique claro pra criança e pro adolescente, é importante também. E o essencial, né? Eu ter, de uma certa forma, dentro da minha organização, como pai, como mãe, o horário pra estar perto dele, tá? Eu sei que ele precisa fazer várias coisas sozinho, eles devem fazer várias coisas sozinho, mas muitas das coisas eles precisam da gente também, né? O adulto, como a criança, colocou muito bem, né? Nós não somos os ilustres e super responsáveis, mas nós, no contexto cultural, do que a gente aprende, essas habilidades pra gente já foram desenvolvidas, por mais que nós tenhamos dificuldade, né? Então, eu preciso estar executando isso pra que as crianças possam ter um desenvolvimento saudável. Ela é muito maravilhosa, gente. Contato, redes sociais, gente, quem quiser saber mais como é que pode falar com você. Piscine Alkinóbrega, né? No Instagram. E aí, se as pessoas quiserem sugerir alguma coisa pra gente falar no quadro, né? Sugiram, nós iremos agradecer super, tá? Perguntem, podem questionar se de repente alguma coisa não ficou clara e a gente estará ao maior prazer. E a Mara é super, gente, parceira nesse projeto. Ela é maravilhosa demais, tem nem como, não sei. Obrigada, meu amor. Mas é um mês, tá? Bom dia, boa semana pra você. Obrigada. Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? No próximo bloco, já já estaremos de volta. Ai, eu adorei. Tchau, tchau.